Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kjell Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura Hoje nós vamos ver crianças mimadas recebendo presentes que elas não vão gostar muito porque elas são mimadas E eu vou ficar com aquele passado de lembrança triste, assim, que os meus presentes eram todos tão chifrinhos E eu vou ficar pensando assim, nossa, se o Anthony fizer uma birra por causa de qualquer tipo de presente Chulapa, meu irmão, que é no bar do cinto Do cinto Eu quero te dar disciplina, não pode bater Por favor Sim, é isso que eu vou abrir, vai Que bonitinho Ah, a menininha parece uma princesinha linda Ah, ele também é muito pequeno Nem tão linda assim Que que era? Parece uma raquete O que está acontecendo, amor? Você não é muito orgulhoso? O tio colocou muito trabalho nisso Não A raquete? Que? O que é isso? O que é isso? Levem os banheiros? takes it out of the handle Take it out of the truck Parece um desentupidor, entriaz, não lembro Não parece tanto assim O menino só assistindo É o desentupidor É para limpar o toalete! Não, é para as passorias! Ah, é verdade! Agora você pode limpar o seu próprio bairro! Como uma garota grande! E ele? Os dois, né? E ele? E o pequenininho ali atrás? O pequenininho fazendo assim com a mão! Que coisa grande! Eu não quero fazer um toalete! Sim, você faz! O que é isso? O que é isso? Eu não quero fazer um toalete! O que é isso? Missão de vida! Cinco minutos de risada e cinquenta anos de terapia! Para eles confiarem em adultos de novo! Cara, muita crueldade! Muito divertido! E depois o Jacob e depois o Nick! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Lego do Star Wars! O que é isso? Vai sacanear só o menino! Não, é só o Lego! É o meu presente! É o meu presente! O que é isso? É da menina e ele tá querendo o dela! Olha só que um menino memado! Ok, agora o Jacob tem que ir! E depois o Jacob tem que ir! E depois o Jacob tem que ir! O Jacob tem que ir! O Jacob tem que ir! Ah, a caixinha dele é pequena! O Jacob tem que ir! O Jacob tem que ir! Olha a caixinha! O Jacob tem que ir! E por dentro! Vamos sacanear muito o menino! Ele ainda tá empolgado! Laranja! Olha que caro! Ele gostou! Oh, neném! Que bonitinho! Não morri! Quebrou a mãe! 1... 1, 2, 3, 4. Porque você é... Você é 4. Ele ganhou 4 laranjas porque ele tem 4 anos. Ele agradeceu. Meu Deus, que menino fofo. Não mostrou o presente? Não, tô triste. O dele deve ser um dos dois. Ou a Ferrari ou o Star Wars. Ah, tô impressionado com o menininho. Eita, vai ser o único que ele vai ganhar. Não sabe se vai ganhar mais. Não vai ter mais. A madeira? Qual é o problema, eu tô perguntando. Ah, é presente de menina. Ah, é presente de menina. Ué, só pra trollar a criança. Bora. Terapia o resto da vida. Tá falando que o de verdade dele tá debaixo da árvore. Tadinho, mano. Aquele ano. Trapa o resto da última vez. É um... É um... É um... É uma pilha. É uma pilha. Uma pilha. Uma pilha. E? É realmente o meu presente? Não, isso é um presente. Isso é um presente. Oh my god, Ryan, I don't like them. Buddy, be grateful. Não, você tem que ser agradecido. É um livro? Um livro de salada. Um livro de salada. Um livro de salada. Deu desodorante pra menina. Meu bebê precisa, ela falou. Não precisa. Não é o que você pediu? Sabão? Você gostou? E a esponja? Você gostou? Eu desculpe. Me desculpe, eu tô muito decepcionada. O que importa, hein? Tadinho. Eu tô me sentindo mal potenciado no presente. Tadinho. Ah, os meninos do outro. Vamos ver o que é. Vou ficar pra você. Uma meia. Ele pode usar o... Ele tem outra catanilão. E o outro ganhou uma meia. Tão brincando, tão se divertindo com os meninos. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Ele sabe que é brincadeira. Entendeu a trollagem. A risada nervosa da menina. O que é isso? O que é isso? Isso é só medo. Ele sabe, ele sabe. Isso é muito maldoso. É só maldade. Pura maldade. Ai, ele chorou. Tadinho. Mesmo sabendo que é. Sacanagem. A decepção é... Tão grande, né? Uma lâmpada. O que você acha? 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 Entendi. Entendi. Só tem essa? Cadê a outra? Só tem essa. Entendi. E agora para os bons donos. Ah... O que? O que é? A melhor coisa do mundo é que eu também um presente. A melhor coisa do mundo é que eu acho. A melhor coisa do mundo é que eu acho. Tadinho. Oh my god! O jogo é que eu queria. Minecraft! Que legal! Eu gosto. O que é isso, amigo? Seth Garisha. Tem um monte de mails. Eu gosto disso. Hockey! Oh! Outro jogo! Obrigado, Daddy! Obrigado, Mommy! Oh, sim, garoto. Oh, sim, garoto. O que você acha? Eu vou ver o que é. Fifa! Fifa! Ele primeiro deu. E ele não tem. Ele primeiro deu o jogo. Ele não tem o videogame. Aí ele falou. O que tem nessa caixa grande? Provavelmente mais meias. E aí, finalmente, o videogame. Ixi, começaram as brigas já. Tô saindo mal. Eu acho que é melhor do que a lâmpada. Sash! Obrigado! Obrigado! O que você gostaria de dizer para Rachel? Eu vou fazer melhor do que a lâmpada. Ok. Presente de Natal para vocês aqui. Ai, eu tô dando bastante presentes até. Tô mimados mesmo. Eita! Oh, a grande caixa. Meu irmão, esse sabão aí virava um puto de brinquedo na minha época. Ele jogava no quintal com água. Isso é tudo. Eu acho que isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira! Por que isso é uma brincadeira? Essas são suas donas. Ok. Ok. Eu espero que vocês gostem. Eu coloquei muito pensamento nisso. Meu próprio... gigante... O cortador Huey. O que você acha? Você gostou? É gigante. É gigante. É gigante. É quase maior do que a minha mão. Já tá achando jeito de brincar com o cortador. A menininha acha que não vai levar tão na esportiva não. Não. Meio sanduíche. Meio sanduíche. Mas é muito bonitinha. O que que tá acontecendo? Tipo ela! Que bonitinha! Que fofo! O que que é isso? Marissa, o que você me diz sempre sobre a minha cozinha? Eu amo isso. Você ama a minha cozinha. Eu te pedi algo. Você fica elogiando a comida da mamãe. A mamãe te fez um sanduíche. Por que você tem um sanduíche que é assim? O que você comeu? O que você comeu? O que você comeu? A mãe comeu porque ela tá um pouco fome. A mãe comeu porque ela tá um pouco fome. Oh, mamãe, eu tô só brincando. Eu tô brincando. Mamãe tá só brincando. Eu quero um presente. Eu quero um presente diferente. É um sanduíche? Marissa, você não aprecia isso? Porque é minha cozinha e tudo. Eu não quero isso. O que é outra coisa? Tá reclamando, gente. Você vai fazer a mamãe chorar. Porque... Você vai fazer a mamãe chorar ao menino fazer a pressão psicológica na criança. Ele aceitou de bom o presente dele. Pra não fazer a mamãe chorar. É só um sanduíche. Ela falou que ela podia cozinhar. Ela gosta quando cozinha é tipo jantar, não o sanduíche. Só tenta reclamar. Podia ser uma janta, um sanduíche. Olha o tanto de criança. Meu Deus do céu. Que bagunça. Espera um minuto até que todos estejam prontos. Todos esperam. Espera até que todos estejam prontos. Espera até que todos estejam prontos. Espera até que todos estejam prontos. Vamos ver a cara de decepção geral. Nossa, vai ser muito zoado, velho. Ok, vamos lá. Já tem um jantar. O que você ganhou, Rax? O que você ganhou, Rax? O que você ganhou? Luva. Potatoes. Uma batata. Uma pera. Um patinho de banheiro. Não, um patinho de pera não. O que você ganhou, Rylee? O que você ganhou, Rylee? O que você ganhou, Rylee? Um screwdriver com um bar de ferro. Um screwdriver com um bar de ferro. O que você ganhou? Um bar de ferro? O que você ganhou? Um bar de ferro? Acho que eles não gostaram. Estão meio decepcionados. Mas como tem tantas crianças, eles estão se divertindo, tá ligado? A outra veio uma revista, sei lá. Um librinho. Uma batata. 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 Não quer luva? Não quer luva. Ah, que agonia! Não mostra logo eles ganharam um presente de verdade. Ah, parei muito isso, gente. Ah, eu não sei se eu consigo, velho. Vai dar muita dó, velho. Não, velho. É muito divertido. Malcriada. Tem que ser grato ao presente, rapaz. É o que o papai conseguiu comprar esse ano. Não é brasileiro. Se fosse brasileiro, ia inventar uma brincadeira pra esse estranho. Meu Deus, tá bom. Calmatizando mesmo a criança, pra quê? E os meninos vestidos igual de Angry Birds? Caponas. Bregas. O que tá falando que não queria vestir roupa igual. Ah, eu queria vestir igual do Anthony. Ele parou de abrir o dele pra ver o do irmão. Calma pra abrir pra eu ver. Calma pra abrir. Calma pra abrir. Oh, é uma batata. 3BS. E um Mr. Potato Head. 3BS. E um cabeça de batata. Deve ser alguma coisa com... Porque ele, eu acho, queria um cabeça de batata. O que? Não funciona. Não tem nada. É 3DS. É o que você queria. 3DS. Ah, 3DS. É porque a gente viu o contrário. É o Nintendo 3DS. É o 3DS. Mr. Potato Head. This doesn't make sense. O que você quer fazer? O que você quer ver? Nossa, pior dia do mundo! Nossa, dramático! O que você quer ver? me? ou você me brincou? Nimbus 2000 Nimbus 2000 Nimbus 2000 Nimbus 2000 você está me brincando você está brincando você está brincando você está brincando não é isso que você queria? Nimbus 2000 seu próprio brush Nimbus 2000 Nimbus 2000 ele escreveu no sharpie no sharpie eu queria uma sonora do Harry o menino não quer nem abrir mais o dele eu acho olha o piano atrás, acho tão chique você não tem alguma dúvida? algo melhor do que o toilet brush é melhor que seja espero que seja melhor do que uma escova de banheira a menina falou ok então que vídeo sensacional muito bom uma esponja e um abacaxi é o set do Bob não é o que você queria? é o set do Bob Esponja é o Patrick e o não é a casa é a casa do Bob Esponja ai meu Deus obrigado obrigado você é bem-vindo ele agradeceu ele está pensando em fazer arrumar o Bob Esponja ai acabou tem que ser assim gente tem que usar criatividade que vídeo sensacional que vídeo sensacional muito bom temos que fazer isso com nossos filhos para ele entender o verdadeiro sentido da coisa e da valor também ele vai ver primeiro opa não gostei e você vê que muitas crianças tem realmente essa educação eu já vi um vídeo de um menininho que ele ganhou uma banana e ele fica assim na banana tem que ser assim gente tem que ser grato mais bobo que seja nem todo ano dá pra gente ter aquilo que a gente pediu pro papai noel né nem todo ano o papai noel consegue vir né porque ele tem que ir nas crianças mais necessitadas ou comportadas não sei né mas quem sabe a gente desse vídeo aqui a gente não tira um véio me diz ai véio me diz ai o que que você queria ganhar do papai noel esse ano não venha com saúde com alegria com paz isso todo mundo já está no pacote eu quero material tá ligado uma coisa material que seja engraçado também não seja só tipo assim um xbox uma bicicleta mas se você tiver tipo quer uma bicicleta pra tal motivo é pode ser engraçado o motivo então invente uma coisa legal curta a história ai embaixo que quem sabe a gente faça um véio me diz ai desse vídeo talvez e até a próxima tchau